Então se verá o filho de um homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Então se verá o filho do homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Porque assim como o relâmpago que sai do oriente Se mostra no ocidente assim há de ser A vinda do filho do homem Porque assim como o relâmpago que sai do oriente Se mostra no ocidente assim há de ser A vinda do filho do homem Então se verá o filho do homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Então se verá o filho do homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Porque assim como o relâmpago que sai do oriente Se mostra no ocidente assim há de ser A vinda do filho do homem Porque assim como o relâmpago que sai do oriente Se mostra no ocidente assim há de ser A vinda do filho do homem E aí